mais pendentes para brinco com elementos em madeira. Então, vou retirar mais um pedaço de arame e vou tirar mais um pedaço, então, de arame. Aqui é só cortar com o alicate corte. Aliás, eu até vou cortar já dois para ficar já para o próximo, porque nós vamos fazer dois elementos idênticos, não é? Nós estamos a tratar de criar pendentes para brincos. Obviamente, precisamos de um par. Vamos pegar no arame de um lado, vamos passá-lo aqui um pouco no alicate de pontas de silicone para ele ficar direito e vamos criar outro modelo. Que outro modelo, Silvia? Então, há pouco usámos umas contas maiorzinhas, agora vamos usar umas mais pequenas e vamos intercalar contas escuras com contas claras. Então, começando aqui com uma escura, uma clara. Reparem como isto fica bonito, estes contrastes, eu adoro este tipo de trabalhos que criam contrastes entre uns elementos e outros, cores, tamanhos, é giríssimo. Já lá vamos ao contraste de tamanhos. Vou pôr ainda mais duas, queremos criar pendentes que são mais ou menos do tamanho destes que fizemos aqui. Podemos fazer mais pequenos ou maiores, mas neste momento o meu interesse é apresentar-vos sensivelmente trabalhos que sejam deste tamanho. Olhem que bonito que fica o contraste entre o verniz mais claro e o verniz mais escuro. Estas peças são de madeira e são apenas envernizadas. E agora vamos colocar uma peça mais alongada, digamos assim, para criar aquele mesmo efeito, só que com peças diferentes. Portanto, estamos aqui a utilizar elementos que são de madeira igualmente, mas que são elementos diferentes. Coloquei um daqui, agora vou colocar um dali e temos aqui a ideia, digamos assim, é a mesma, que é de colocar no final duas peças que são mais alongadas. Duas peças mais alongadas e agora vou novamente fechar aqui a gota que acabei de criar, acabei de criar uma gota, vou fechá-la e vou pegar no alicate e vou fazer a mesma coisa que fiz há pouco. Com o alicate, fecho com o alicate, fecho o máximo que eu consigo, pego no alicate e rodo, que é para torcer aqui o metal ao ponto de não sair daqui, obviamente. A gotinha está criada, está bonita, está elegante. Tiramos aqui o excedente deste pedaço, temos aqui, remeter aqui o biquinho do arame para dentro e agora vamos seguir o mesmo conceito. Vamos introduzir mais um elemento alongado aqui no topo. Reparem, eu estou a colocar estes três elementos iguais, que poderiam ser diferentes, meninas. E temos uma gota pronta, falta aqui só a continha metálica, que eu acho que dá uma graça aqui, dá um certo brilho ali no topo, eu gosto de ver. E agora vamos criar, então, a argolinha para podermos pendurar. Temos aqui o nosso arame, ele é demasiado comprido, portanto eu vou cortá-lo um pouco e criar aqui a argola para podermos pendurar. Nós queremos pendurar aqui o nosso pendente, ele é para pendurar num brinco. E já tenho aqui o meu pendente, o primeiro, pronto. Agora vou fazer o segundo, porque para brincos eu preciso de dois. Cá está, duas gotinhas sensivelmente idênticas, prontas a pendurar no meu suporte, naquele que eu escolher, para poder colocar aqui nestes brinques.